Você já conhece a Rico Alimentos? Vamos aprestar pra vocês agora, vem comigo! A Rico Alimentos oferece uma enorme variedade de frutas, hortaliças, verduras, tudo fresquinho, diretamente do produtor, pra você consumidor. Tivemos a satisfação de conhecer a unidade da SEASA, localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Coafuma. O espaço é super aconchegante, e lá você encontra de tudo, abacaxi, laranja, maracujá, coco e várias especiarias. E os preços, olha, são bem convidativos, você vai gostar. E é claro que não poderia faltar o 100% Maranhense, doce e bonitinho que você também encontra aqui na Rico. A Rico é uma empresa genuinamente maranhense, e além de possuir uma sede em São Luís, que distribui para os principais supermercados e frutarias da ilha, tem uma unidade na cidade de Imperatriz. Na Rico São Luís, você encontra sucos naturais diretamente da fruta, que é um diferencial. Profissionais capacitados para lhe atender. Lá você encontra. A Rico dispõe de frota própria de caminhões, motoboy, para melhor atendimento em toda a capital. Agora, queremos saber, conta aqui pra gente, você já conhecia a Rico Alimentos? Essa foi mais uma grande dica do Viajados Raiz!